Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Ghosted. Sem resposta, filme dirigido por Dexter Fletcher, lançamento Apple TV+, que já está disponível no catálogo do serviço de streaming. Bom, esse projeto foi pensado para Chris Evans e Scarlett Johansson. Tudo certo, até que dois meses antes das gravações, a Scarlett disse que ela não cumpriria o contrato de que ela não poderia mais trabalhar em Ghosted. E aí os produtores se direcionam para a Ana de Armas. Tenho que falar para vocês que eu fui numa sessão organizada pela Apple desse filme e eu não consegui me desvincular de uma piada que estava rolando antes da sessão de que a Ana de Armas estava usando a peruca da Megan. E olha, a peruca é a protagonista aqui, porque realmente é uma barra de distração. O entretenimento mesmo que eu tive foi do choque dessa constatação aplicado para o filme. Quando você vê que tudo bem, a peruca acaba sendo utilizada, ela pode ser importante para o figurino também, mas a forma precária como ela é adotada em Ghosted realmente chama atenção, até porque eu lembro que a Apple anunciou recentemente um bilhão de dólares para a divisão de cinema. Um bilhão de dólares, que não é pouca coisa, convenhamos. E eles entregam uma produção medíocre dessas para o catálogo. É o pior original Apple TV Plus e aquela definição clássica do filme descarte. Solta na plataforma que aí talvez você consiga achar um público. Para piorar as coisas, eu tenho certeza absoluta de que o cronograma de gravação desse filme deve ter sido afetado pela saída da Scarlet, do projeto. Você tem muitas cenas, claro, do Chris Evans contracenando com a Ana de Armas, mas em muitos momentos eles não estão juntos. Então o que você tem? É um deles contracenando com o dublê de corpo do outro. Já a definição básica que eu poderia dizer aqui é que não existe química entre Chris Evans e Ana de Armas, mas o filme ainda sabota os dois, porque a forma como a montagem é feita, ela quer te dar a impressão que os dois estão juntos quando eles não estão. Então é um filme que tenta ser engraçadinho, que tem um elenco estrelado. Tem um diretor que estava chamando a atenção da indústria, eu lembro de Rocketman. É inacreditável que o diretor de Rocketman trabalhou aqui, nesse nível medíocre de Ghosted. Mas enfim, vai tentar aproximação pela comédia, pelo romance, pela ação e não faz nada bem feito. E aliás, sobre a ação de Boa Fé, eu até imagino que o texto de Ghosted deva ter alguma relação quanto à intensidade, mas basta uma cena de perseguição para você ver do que se trata isso aqui. Ação pautada em tela verde com uma coreografia muito ruim que não tem como ser um grande diferencial. E é uma produção também da Skyrims. A mesma Skyrims, que, por exemplo, estava envolvida no sucesso de Top Gun Maverick, está envolvida aqui com um projeto bem ruim como esse. Cole, interpretado por Chris Evans, se apaixona pela enigmática Siren, interpretada por Annie de Armas, e em uma situação caótica descobre que ela é uma agente secreta. Mas antes de pensar em um namoro, eles precisam entrar em uma aventura internacional para salvar o mundo. A parte da comédia em Ghosted está muito mais pautada naquela velha dinâmica dos opostos que se atraem. E, além disso, de alguns erros durante a jornada quanto à perseguição, por exemplo, de uma definição de uma situação que não é bem o que parece. E olha, eu até fiquei com a impressão de que a Apple imaginava que esse filme seria aquela adição de catálogo de streaming para a família. Só que não pode avançar muito na ação porque tem a limitação da classificação indicativa. Não pode avançar muito pelo romance e o que sobra, então, são algumas tentativas de tiradas para a comédia que eu já digo aqui que, pelo menos comigo, não funcionaram nenhuma vez. Para afirmar o romance, tem uma cena de um lençol se mexendo. Para a ação, você vai ter barulhos de tiro e um carro explodindo, sem qualquer intensidade, pois se tem uma coisa que o filme escancara é o uso da tela verde para qualquer situação que não envolva uma caminhada. Surpresas. Bom, tem algumas participações especiais que criam meio um clima de festa na produção de velhos amigos se reencontrando. E quando você toma conta do plano dos mercenários liderados pelo Adrian Brody, não tem como não abrir um sorriso, um largo sorriso no rosto e pensar Caramba, olha o que a Apple está fazendo nesse projeto. Quem será que deu aval para isso? Então eu tenho que fixar que o que me surpreendeu muito foi o envolvimento do Dexter Fletcher no filme, que anteriormente havia dirigido Rocketman e que peca muito ao não conseguir levar nem para a ação nem para a comédia romântica. É um estranho meio termo de mediocridade pura. A escrita do filme também é caótica porque ele precisa te lembrar de um ponto previamente fixado pela primeira vez, pela segunda vez, terceira vez, meio que para mostrar, olha, está vendo aqui? Esse personagem tem esse traço de personalidade. O personagem dana de armas é enigmática, então leva isso em conta justamente aí para a gente conseguir articular um final. Ah, e não esquece que a CIA está envolvida em tudo isso. Então você vai ter uma jornada pelo mundo com uma experiência enlatada, na verdade. Passagem por países que vai tentar limitar uma cultura a uma coisa só. E aí você vai ter, quem sabe, uma trilha musical que é composta pelo Lorne Balfe com um que outro ritmo que vai, então, delimitar o que significa um país para esse filme. E para fechar sobre a peruca, que é a protagonista de Ghosted, eu tenho que compartilhar minha teoria de que eu acredito que a peruca aqui foi pensada pela produção como facilitador. Por quê? Tem essa questão do cronograma, Ana de Armas e Chris Evans provavelmente não teriam muitos dias juntos no set, então a dublê de corpo da Ana de Armas vai usar a mesma peruca da Ana de Armas e isso vai facilitar especialmente nas cenas de ação. Então coloca dublê de corpo em algumas cenas e com alguns cortes rápidos você tem a magia do cinema. O melhor arco de redenção de Ghosted é o arco de redenção da peruca. Pode parecer estranho, mas existe um arco de redenção da peruca do filme na última cena, na participação da Ana de Armas. É isso? É uma produção muito ruim, repito, pior original Apple TV Plus até hoje. Para Ghosted, nota 2. É uma grande bomba e olha o desafio, porque a Apple não é só anunciar que tem um bilhão de dólares para investimento em cinema, é você criar uma marca e identidade. De você, claro, vai conseguir bancar uma superprodução? Vai. Mas você vai dar apoio para uma produção como Ghosted, por exemplo? Aqui parece que de uma hora para outra a produção não teve apoio algum a começar pelos efeitos especiais que são bem ruins. Até em algum momento eu fiquei com a impressão de que Ghosted foi imaginado como uma reunião de amigos da Marvel e quando a Scarlet sai, o contrato deveria ser tocado, eles arranjam a Ana de Armas e colocam o filme como descarte qualquer, infelizmente. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau. Tchau. Tchau.